É isso aí pessoal, agora para o terceiro e último bloco do programa, voltamos aí com a videoaula, eu vou estar passando para vocês uma transição aí de wrestler com jiu-jitsu, uma passagemzinha que eu vou estar de quatro apoios, a posição de quatro apoios, onde eu vou fazer uma transição que é uma transição que é muito utilizada no MMA, fique ligado, fique atento que é uma posiçãozinha bem bacana que você pode estar fazendo no dia a dia aí na sua academia. Salve rapaziada ligada no programa Mundo da Luta, mais uma semana, mais uma videoaula, dessa vez eu trouxe aqui o meu amigo Peroni para fazer uma posição aí para vocês, posição de MMA né Peroni, já estou com as lugo aqui, vamos lá, o que vai passar para nós aí? Então Paulo, passar uma transição aí do wrestler aí, que a gente utiliza aqui no nosso treinamento de MMA, uma transição que parte por quatro apoios, né, vai para as costas e faz uma base lá, para o lado da panturida e a perna do adversário, socando lá, marretando e tentando não coletar o adversário na parte de baixo. Aí, vamos lá então. Galera assim, olha só, presta atenção nessa posição aqui ó, primeiramente aqui eu tenho que fazer uma base boa aqui, tá, que é para o Paulo não tentar me botar para baixo lá, tá, então eu faço uma base boa com as minhas pernas aqui ó, abri as pernas lá, que é para ele não me colocar para baixo, certo? Continuando a posição lá ó, presta atenção, eu vou dominar a minha mão em cima aqui ó, próximo a linha do punho aqui ó, da luga de MMA dele lá ó, certo? E a minha outra parte da minha mão aqui ó, eu vou esgrimar ela por dentro da perna do Pablo lá ó, tá, pelo tempo, como fazer a posição. Segunda parte, terceira parte lá, eu vou esgrimar a minha perna, tá, caindo sentado aqui ó, não soltando ambos membros, tá, nem braço nem perna, o primeiro que eu vou soltar depois que eu fizer a esgrima vai ser o braço, tá, e essa parte aqui da esgrima da perna vai ser a última que eu vou soltar, então meus três lá soltei, indo para as costas do Pablo lá ó, detalhes na posição agora aqui ó, eu vou esgrimar essa minha mão aqui no quadril do Pablo, travando ele aqui, tá, o meu gelinho envolvendo vocês, eu vou introduzir ele aqui ó, em cima da pontinha do Pablo, mantendo ele travado lá ó, faço a base com a minha mão lá atrás, com a minha perna atrás, quero ver ele pegar na perna, e vou refirir a rola com os locos dele lá ó, trabalhando o centrinho, sutura e o rosto dele lá ó, quem vai ter embaixo, aqui em cima, embaixo, sempre confundir o adversário lá ó, bem, 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 também as marretadas lá ó, tá, lembrando que essa posição aqui não pode socar na região da nuca, tá, isso quer dizer que está a situação do atleta dentro dele do meu lado, mais uma vez lá. novamente aqui ó, vou dominar aqui, fazer uma base boa feiramente com a minha perna, meus joelhos, vou dominar na região, na região aqui ó, próxima à rua do DNA, bem junto ao cuio, dominar o braço dele lá, esgrimar esse joelho dele aqui e fazer o stepzinho com a minha perna lá, como se fosse uma esgrima de perna, caí com a minha perna, com o pé cantado, tatando, com toda a minha perna com o lado tatando aqui, tá, detalhes da posição aqui ó, é que essa esgrima da perna do Pablo aqui ó, isso eu vou soltar com o último outro aqui com as costas dele, tá, um, dois, três lá ó, com as costas dele, a pegada não soltei, só vou ter com o grupo com as costas dele lá ó, faço uma pegada na cintura, entro a canela em cima da pontinha do Pablo, faço uma base boa lá ó, com a minha perna e vou começar a despedir os lobos lá, tá, linha de cintura, com a região da cabeça lá ó, bem, bem ó, vou bater, marretar, lembrando mais uma vez que eu não posso socar a região da boca, ok galera? Isso aí rapaziada, sempre lembrando que pra fazer essas e outras posições e técnicas, sempre procure uma academia credenciada e um professor que seja graduado no MMA ou no Jiu Jitsu ou no Muay Thai na modalidade que você queira fazer. que eu não tenho uma dica aí da academia. Quem quiser aí é uma satisfação aí passar a melhor aula com meu parceiro Pablo aqui, aqueles que gostaram aí da posição aí, que queiram saber um pouco mais sobre o DNA, queiram ter o DNA, pode estar vindo aqui na nossa academia aqui, que fica na rua Porto Rico, no 351, o telefone é 346-5507, pode estar ali fazendo um aula experimental aí com a gente aí, e também aqueles que gostam da arte suave do Jiu Jitsu, e se quiserem participar também, também estou convidados aí. Obrigado Pablo aí pela oportunidade. Isso aí rapaziada, a videoaula fica por aqui, na semana que vem tem mais. Valeu. Começa agora a notícia do mundo da luta. É isso aí galera, dia 15 de dezembro, Blumenau vai tremer, né, que é o primeiro campeonato estadual de Jiu Jitsu esportivo, né, que a Blue Fight está promovendo lá, Blue Fight do meu amigo Marcos Cunha, do meu amigo Cristiano Dick, né, as inscrições já estão lá no site da organização do Blue Fight, www.bluefight.com.br, você pode também estar conversando lá com o próprio Marquinhos, e com o Cristiano Dick lá pelo Facebook, lá fazendo suas inscrições, né. Lembrando que o Marquinhos acabou de falar pra mim e o Cristiano, que esse estadual aí, os quatro primeiros lugares, ganham vaga para o Mundial de Jiu Jitsu, um ano que vem de São Paulo, né, lá no ginásio de Ibirapuera, que é um ano que é feito todos os anos. Lá em São Paulo vai rolar o campeonato mundial de Jiu Jitsu, então, aqueles que se inscreverem nesse campeonato, né, automaticamente ficarem até o quarto lugar, garantem já as suas vagas para o campeonato mundial de Jiu Jitsu. E também, né, as 100 primeiras inscrições aí, que se inscreverem lá, vão também estar ganhando aí as camisetas do evento aí, né, uma camiseta super transada, muito bonita mesmo, e vai estar brilhantando ainda mais ainda o seu dia a dia utilizando a camiseta do evento. Galera, lembrando também que o Diego Bebezão, né, atleta local aqui da cidade de Joinville, né, que é um atleta profissional de MMA e também jogador de Jiu Jitsu, pra lutar o Smash Fight, Bebezão que vem em derrota, né, o Bebezão também tá meio chocado com a derrota, pegou um atleta muito duro, né, mas Bebezão, povo de Joinvilleense aí deseja boa sorte pra você aí nesse evento em que você vai lutar o Smash Fight aí, espero que você traga aí a vitória pra Joinville aí, mais uma vitória pra você que tá com um cartel excepcional. Parabéns também, né, ao Marcos Henrique Pelé, que faz toda a preparação do Diego aí, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo com Jiu Jitsu, com o Wrestling aí, parabéns Pelé. E é isso aí galera, o Notícias Mundo da Luta aí fica por aqui, espero que tenham gostado aí, né. Até o próximo programa, fique com Deus e até mais.